Jukundô Na mocidade foi o louco da guitarra Cometendo doidices da sua banda de rock and roll Depois cresceu os bigodes da vida apacada Mais um bovino humano marcado a ferro e fogo Lendo sempre os seus livros de anarquista Casou cedo, mas nunca teve filhos Aposentou-se ganhando a caneta de ouro Ficou viúvo que lhe deixou mais e mais quieto O silêncio serve pra molar a sua espada Seguiu lendo seus almaces de anarquista Ah, 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 ah No octogésimo oitavo aniversário Não quis polo, quis somente ir pra rua O seu presente era a revolução Sabedor que só ocorre a mudança De cada em cada, daí é que se faz o todo Se pôs abrir a caixola dos mais chegados Há golpes de foice e martelo literários Mas não poupou os símbolos do capitalismo O cifrão, o coturno e a cruz Explodiu-lhes bombas e rosas e alegrim Escrevendo sempre os seus anarco-diários Jucundô, jamboré O mundo de saba e o vovô cai de pé Jamboré, jamboré Jucundô Quer mudar o mundo, se pergunta um cotô E foi assim que o vovô nos ensinou Waaaaa